O South Street Seaport é um dos lugares mais turísticos de Nova York, mas o que muita gente não sabe é que aqui fica o Pier 17, um dos lugares favoritos dos executivos de Wall Street para tomar uma cervejinha no Happy Hour. O porto fica exatamente onde a Fulton Street se encontra com o East River, do lado do centro financeiro da cidade. Bem na beira d'água e com uma vista privilegiada, o South Street Seaport hoje é uma combinação de museu marítimo com shopping center, com atrações, lojas, bares e restaurantes para todos os gostos. O porto já foi um dos mais movimentados dos Estados Unidos e a Fulton Street uma das ruas mais lotadas da cidade, tudo por conta de um mercado de peixes que existia aqui e também uma balsa que levava passageiros até o Brooklyn. Mas depois da construção da Brooklyn Bridge, o porto ficou anos abandonado, até que nos anos 60 decidiram transformar o lugar num museu a céu aberto. Toda a região do porto faz parte do Museu Marítimo Nacional. São 12 quarteirões com a maior concentração de prédios com arquitetura do século XIX. Um passeio por aqui, sem dúvida, transporta os turistas ao passado. Os barcos ancorados também fazem parte do museu e estão abertos para visitação. É a maior coleção de navios históricos do país. Quando o tempo está bom, é possível até fazer um passeio a bordo de uma dessas relíquias. O porto tem três piers, mas o mais famoso é sem dúvida o Pier 17, cheio de bares, restaurantes e até um shopping center. É um dos points favoritos dos turistas e também dos executivos que vêm aqui tomar uma cerveja depois do expediente, principalmente no verão. No South Street Seaport, o moderno se mistura com o histórico. E hoje o porto é principalmente uma atração turística, com eventos culturais durante todo o ano, shows e festivais, performers de rua, aluguel de bicicletas e barcos e até mesmo uma praia no verão. Tudo com uma vista espetacular da Brooklyn Bridge. De Manhattan, eu sou Marília Meirelles, para o RG, Nova York.